Stellar Blade, jogo de extremo sucesso da Playstation, está voltando agora com um novo modo de desafios com bosses e esse novo modo vai trazer não só essa experiência diferente para o jogador, como também novos trajes. Eu tô louco para poder testar. Isso chega amanhã, todas essas novidades vão chegar amanhã, não sei o horário exato, mas é praticamente certo que a gente vai estar testando essas novidades ao vivo com vocês aqui na live de amanhã, tá pessoal? A Playstation e também o site oficial de Stellar Blade divulgaram algumas informações hoje a respeito disso, inclusive mostraram quais trajes novos estarão chegando, quais serão de recompensas ou não e a gente vai falar sobre isso um pouquinho hoje, tá? Eu tô muito feliz porque eu tava louco para arranjar um motivo para voltar para o game e agora a gente tem, né? Que é esse desafio e esses novos trajes também. Agradeço vocês que acompanharam, que estiveram aqui comigo nas lives de Stellar Blade. Foi muito bacana, obrigado de coração. E agora a gente vai voltar, mano. Amanhã o bicho pega. Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês... Ah, lembrando, claro, né? Que se você já for inscrito do canal, já estiver acompanhando nossos conteúdos e não estiver recebendo as notificações, no link do comentário fixado eu deixo o canal do WhatsApp para você entrar. Fica tranquilo, não é um grupo de bate-papo, ninguém conversa lá. É um grupo só para que eu possa, eu, Liu, eu, pessoalmente, possa ir lá e te mostrar as novidades do canal para que você não fique dependente do sininho do YouTube que nem muitas das vezes funciona, né? Então, é isso aí. Bora lá que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. A gente está no blog oficial PlayStation, tá? E aqui, vamos lá. Em 24 de maio, a atualização de Stellar Blade apresenta um novo modo Boss Duel, né? O duelo contra bosses e tal. Bom, vamos lá. Descubra também três trajes. Hoje minha língua está presa, né? Vocês já perceberam, né? Bom, vamos lá. Olá, pessoal. O patch 1.003 para Stellar Blade está aqui. A missão de Eevee está longe de terminar e nós, da Shift Up, estamos trabalhando duro para tornar Stellar Blade ainda mais incrível. Para este patch de atualização, nós temos o prazer de apresentar o novo modo Boss Duel, novos nano suits, né? E recursos que melhoram a experiência do jogador. Então, vamos lá. Duelo de chefes. O modo duelo de chefes permite que você enfrente todos os 19 chefes do jogo base. Aprimore suas habilidades e encontre as táticas certas antes de massacrar seus inimigos. Então, aqui a gente tem uma imagem, né? Que aparentemente é desse modo. Olha aí. Aqui tem o tempo, né? Que a pessoa do... Ó. Que a pessoa acho que levou até chegar aqui. Tudo que ela fez, tal. Tentar de novo ou cancelar. Beleza. Deixa eu ver se volta lá. Ah, vai para site separado. Beleza, vamos lá. A progressão do modo duelo de chefes requer a coleta de dados de lutas anteriores contra chefes. Se você completou o jogo, também pode lutar contra chefes no modo difícil. Para iniciar o desafio, você pode usar o seu equipamento habitual ou escolher um dos conjuntos pré-definidos. Selecione o conjunto menos poderoso se quiser um desafio letal, o que é um eufinismo. O conjunto mais poderoso, que melhora suas habilidades e estatísticas, permitirá que você realize uma luta espetacular. Fica a gosto do jogador, claro, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, aqui, olha aí, ó. O Abaddon, que é um desgramento. Mas, de todos os chefes, ele é um dos mais de boa, né? Aqui deve ser minuto, segundo e milissegundo, talvez. Ah, vocês não estão vendo. Pera aí. Pera aí, a minha câmera aqui. Ali, ó. 1, 24, 52. Deve ser isso, né? Deve ser o tempo que a pessoa demorou para detonar esse boss. Ali em cima, a gente tem como ver também ali o hard mode. Está vendo aqui em cima? Tem o story mode. Eu acho que o story mode deve ser... Na... Você vai matando os chefes no... Como é que fala, cara? Na ordem da história, né? Deve ser. Normal mode. Não sei qual é a ordem que eles vão escolhendo. Hard mode. A gente tem aqui o... Caso já tenha finalizado o jogo, vai liberar para você fazer. Aqui tem as recompensas. Não dá para ver aqui, mas... Vocês estão vendo o meu... Agora vocês estão vendo o meu mouse. Aqui em cima, ó. Story mode. Normal mode. Hard mode. Aqui a gente tem mais informações. Provavelmente é sobre o boss. Quais são as recompensas, né? E começar o desafio ou não. Vamos lá. Após o término do desafio, seus dados de batalha serão analisados automaticamente. Você verá estatísticas sobre a duração da luta, o número de esquivas e defesas perfeitas, o uso de consumíveis e etc. Teste suas habilidades e compare-se com seus amigos. Se você derrotar todos os chefes na dificuldade normal ou superior, você obterá o Nanosuit Neuralink para a Eevee. Tiremos o chapéu. Olha aí, cara. Bonito, hein? Bonito pra caramba, mano. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês verem, ó. Ó, esse é o traje que a gente vai conseguir detonando todos os bosses. É a recompensa do desafio num todo, tá? Bonito. Bonito pra caramba. Adicionamos também novos Nanosuits. Sargento Letal. Sargento, letal e lindo. Poderíamos resumir a Eevee com essas três palavras. Novos Nanotrages foram adicionados para enfatizar ainda mais a sua beleza. E olha só, mano. Cara, esse aqui é muito bonito. Caramba, mano. Olha aí, galera. Muito bonito. Os caras capricham nos trajes para essa mulher, né, mano? Caraca, mano. Bonito pra danar. E tem uma segunda versão desse traje, que a gente consegue ver aqui já, ó. Mais clarinho. Prata, né? Bonito também, mano. Pô. Mas eu acho que eu ainda fico com o preto, cara. O preto eu achei mais da hora. Top, 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 top. Os dois Nanotrages acima, a roupa branca de Kunoichi e a roupa preta de Kunoichi, estarão disponíveis com a nova atualização. Para mais Nanosuits, explore o jogo. Caraca, mano. Será que os caras colocaram ainda mais? Mano, esse jogo é o jogo que eu mais vi roupinha na minha vida. E isso é muito legal, velho. E ao que parece, tem mais. Bom. Melhorias gerais. Se você bloqueou um inimigo e alternou entre combate corpo a corpo e combate à distância, o inimigo será automaticamente bloqueado outra vez. Quando ele te atacar, será? Provavelmente, né? Também adicionamos uma opção para exibir permanentemente a bússola no HUD. Ok. Esses recursos estarão disponíveis no dia 24 no Playstation 5. Prepare-se para retornar à Terra em nome da humanidade. E aqui tem algumas imagens. E dá para a gente ver, ó. Vai estar assim, ó. Boss Challenger. Desafio de bosses, de chefes, alguma coisa assim. Tem mais imagem. Aqui tem só mais uma imagem de mais um boss, né? Brute. É aquele do comecinho do jogo. Ah, é aqui, ó. E quando completar tudo, aí vai ganhar o traje. Legal, cara. Legal. Bom. É um motivo a mais para ver a Eve. Para visitar. Para revisitar, né? Esse jogo. Eu não fiz ainda o NG+, com vocês. Quem sabe animo fazer com esses trajes novos, né? Inclusive, eu tenho que testar o traje da Raven, ver como é que é. Bom, estou animado e estou feliz também por estar retornando com o game junto de vocês. Comenta aí. Quem vai fazer esse desafio? Não vai? Eu quero saber. Eu tenho certeza. Amanhã, às 20 horas, com certeza, a gente já tem um horário, né? Um encontro aqui já acertado. Beleza? Vejo vocês. Obrigado. É nóis. Valeu. E'n bom. E'n bom. E'n bom. Obrigado.